Esse vídeo, ele tem comparação calórica da época que eu tinha compulsão alimentar. Então, se você for sensível a esse assunto, pula esse vídeo, porque é da época que eu tinha compulsão alimentar e hoje eu consigo ver, né, as quantidades que eu comia. Então, se você for sensível, pula esse vídeo. Tá mostrando pra vocês o que eu comia, né, nos meus momentos mais difíceis da compulsão alimentar. Café da manhã eram dois pães, presunto e mussarela, sempre assim, muito recheado. E todos os dias eu comprava um achocolatado desse de caixinha, tá? Sempre. Acordava tarde e comia isso. Aí, o almoço era sempre uma lasanha pronta. Essa minha que minha mãe fez, mas sempre era uma lasanha pronta e refrigerante. É que eu não tenho um aqui, mas sempre. Café da tarde sempre eram dois pedaços de bolo recheado, viu, gente? Desse daqui, eu lembro direitinho. Fui até na padaria comprar. E à noite era o horário que mais me dava compulsão alimentar. Então, eu sempre pedia uma pizza, assim, pequena, mas que eu comia. Coca-Cola, não podia faltar. E o chocolate grande. Era a minha rotina. Eu lembro direitinho. Eu, eu lembro direitinho. Eu, eu lembro direitinho. Como você pode trazer aqui, eu lembro direitinho. Obrigado.